Oi? Oi! Vem sempre por aqui? Hoje, uma das afecções mais comuns das nossas cadelas atinge as gatas também e as fêmeas roedores, mas nas cadelas é campeã. Biometra ou infecção de útero. Fica aí, assiste, você não vai se arrepender. Primeiro, o que significa piometra? Pio, o prefixo de pus. Então, piopus. E metra, vem de métrio, que é uma palavra grega que significa da ideia de útero. Não sei se vocês já viram aí as camadas do útero, endométrio, miométrio, perimétrio, que são as camadas uterinas. Então, piometra, pus, no útero. Ah, agora eu entendi! O que causa a piometra? O que predispõe a infecção de útero? A causa mais comum é o próprio cio das fêmeas. Quando você está em uma fase específica do cio, que no caso das cadelas é o diestro, você tem o aumento da progesterona. Sim, a progesterona é uma precursora da infecção de útero, da piometra. Por quê? Porque ela causa alterações no útero que predispõem essa afecção. Inclusive, nós já temos um vídeo sobre cio. Você clicando aqui, você pode ver. Além do cio, também a pseudociese, que é a falsa gravidez, que é muito comum nas cadelas, também predispõe a piometra, também pelo aumento de progesterona. Cistos ovarianos e uso de anticoncepcionais também predispõem. Além de neoplasia ovariana. Resumidamente, o que a progesterona faz com o útero que predispõe à infecção desse órgão? Ela aumenta a secreção das glândulas endometriais. Então, aumenta o conteúdo dentro do útero. Ela também faz o fechamento da cérvix. A cérvix é o que separa a vagina do útero. Aí tem uma camada, que é mais rígida, que impede a entrada ou a saída de substâncias ou micro-organismos. E se aumenta a secreção ali dentro do útero, mas tem fechamento da cérvix, dificulta a drenagem desse líquido pro meio externo. E quando as cadelas, gatas, entre outras espécies, mas principalmente nas cadelas, estão no cio, então elas lambem aquele local e isso leva a micro-organismos. E durante o cio tem a abertura da cérvix. Mas quando a progesterona começa a aumentar, você fecha a cérvix. Então, às vezes, já tem micro-organismos que migraram pra dentro do útero. Com o aumento da secreção dessas glândulas endometriais e os micro-organismos, esses micro-organismos vão ter substrato pra se nutrir, pra crescer. E uma bactéria que cresce, ela não cresce em tamanho, ela cresce em número. Então, o que era uma bactéria? Vira duas, três, dez, cem, mil, um milhão, e aí também causa infecção local. A progesterona também dificulta a contração do miometro, que é a parte muscular do útero. Então, dificultando ainda mais a drenagem do líquido. Quando a progesterona tá em alta no organismo da fêmea, isso predispõe a hiperplasia endometrial cística, que é um passo antes da piometra. Às vezes, a gente vai levar a cadela pra fazer um exame de ultrassom, e a gente já observa que ela tem a hiperplasia endometrial cística. Hiperplasia endometrial cística quer dizer que? Quer dizer que existe um aumento, uma hiperplasia do endométrio, e existem alguns cistos, que são bolinhas de líquido, também no endométrio. Quando a gente faz o ultrassom dessa fêmea, a gente vê que o útero, ele tá com o endométrio aumentado, e vê várias bolinhas de líquido. Quando isso acontece, nós recomendamos ao vários salpinhos de esterectomia, que é a OSH, ou castração. Se você clicar aqui, nós já temos esse vídeo. Nossa, Daniel, mas a progesterona é tão ruim, tão ruim, por que que Deus? Ia criar um negócio tão ruim nesse no organismo do bicho, tá bom? Não dá pra entender. Gente, a progesterona, ela é um hormônio que as fêmeas produzem pra preparar outro pra receber aqui, ó. O que é isso aqui, Rafa? É filhotinho. Isso aqui são duas mãos, mas dá pra... O filhote, ele é um organismo novo que vai entrar ali. Ele é algo que o organismo não tá acostumado, que o útero não tá acostumado. Então, a progesterona, ela reduz as defesas do útero, ela faz com que tenha nutrição desse filhote, e por isso é que facilita também a infecção. Porque se ela reduz as defesas do útero e mantém conteúdo ali dentro, isso facilita a infecção. Mas isso, gente, era pra que a fêmea recebesse o filhote. No processo de fertilização, fecundação, nidação. Agora, quando a fêmea não recebe o filhote, isso pode predispor também à infecção de útero. Normalmente não acontece, mas pode acontecer. Quais que são os sinais clínicos mais observados na piometra? É bem clássico. A cadela fica prostrada, né? Fica desanimada, já não quer mais brincar, não tem atividade normal. Vômitos. É muito comum cadelas com essa infecção terem vômitos. Febre, apatia, perda de apetite, beber muita água. Por quê? O animal que tá com infecção e tem a febre, já tem um estímulo maior pra se hidratar. E no processo fisiopatológico da piometra, o animal tem uma redução do hormônio antidiurético. Se ele tem uma redução do hormônio antidiurético, quer dizer que ele vai ter maior diurese, entendeu? O hormônio é antidiurético. Se você tem uma redução da antidiurese, você aumenta a diurese, que é o xixi. E se você faz mais xixi, você também bebe mais água. No caso das fêmeas, isso também acontece. E também secreção vaginal. Vê aquela secreção purulenta, é comum, a secreção esbranquiçada ou amarelada. E não é raro vermos também secreções amarronzadas, com aspecto de doce de leite. Existe a piometra aberta e fechada. E isso tem a ver com a cérvix. Está aberta ou meio aberta ou totalmente fechada. Quando a piometra é fechada, não tem esse corrimento. Porque o conteúdo que está dentro do útero está se mantendo lá dentro. É ainda pior, porque o útero vai enchendo de conteúdo. As dores são piores. Não quer dizer que a piometra aberta não é grave. Ela também é grave. Inclusive, a piometra, é importante você saber, que é uma doença grave. Se o seu animal está com esses sinais e sintomas, leve no veterinário. É claro! Temos que diferenciar uma vulva ou vaginite de uma piometra. A vulva ou vaginite é a infecção ali da vulva e da vagina. Então existe também a possibilidade de ter secreção nesse local e não ser uma piometra. A melhor forma para a gente diferenciar um e o outro é exames complementares, como por exemplo o ultrassom. Como eu sou cirurgião, eu já recebi um chamado para fazer uma cirurgia de uma cadela com piometra. E quando eu perguntei se ela tinha ou não o ultrassom, eles disseram que não tinha o ultrassom. E aí eu pedi para que avaliasse esse animal e fizesse o ultrassom antes da cirurgia. Quando foi feito o ultrassom, adivinha só, não tinha piometra. A cadela estava com uma vulva ou vaginite. Então ela tinha o corrimento ali, mas brando. Só que ela não tinha clínica de piometra. E com o exame complementar, a gente viu que não tinha necessidade da cirurgia. Para um diagnóstico preciso, necessário anamnese, gente. Anamnese, conversar com o tutor. Você que é tutor, ficar atento nos sinais da sua cadela, da sua gata, da sua roedor. E aí você saber que ela está diferente e saber dizer bem para o veterinário, especificar o que está diferente. Desde quando começou. Você se atentar quando foi o último cio do seu animal. E isso é importante para a gente fechar um diagnóstico de piometra. Avaliação clínica do veterinário. Você que é veterinário ou veterinária, estude, pratique para você saber reconhecer as alterações, os sinais de um animal com essa ou outras afecções. Exames complementares. Exames de sangue, por exemplo, podem dar aumentos de leucócitos, né? Aumento de células de defesa. É um sinal clássico também de piometra. Um aumento abrupto. Um importante de células de defesa. E pode dar também alterações de exames bioquímicos. E, eu já falei aqui, né? O exame ultrassonográfico. Ele é o padrão ouro aí para a gente ver. Porque a gente consegue ver o útero do seu animal. Da cadela, da gata, da roedor. E aí fechar um diagnóstico preciso. Tratamento, ele é cirúrgico, gente. Se você chegou ao diagnóstico, piometra, o tratamento é cirúrgico. É a ovário-salpingo-esterectomia. A retirada de ovários e útero. Ah, Daniel, mas não tem jeito de um tratamento assim, que a gente dá um antibiótico e faz uma injeção e faz outra coisa. Existem relatos de literatura que alguns médicos veterinários já trataram animais que são reprodutores. Ou seja, animais que eram jovens, fêmeas jovens, reprodutoras. Ou seja, que tinham um valor grande para os seus criadores. E eles trataram a piometra de forma conservativa. Sem fazer a cirurgia. E tiveram sucesso. Mas isso é arriscado. E isso só deve ser feito em animais jovens com útero totalmente saudável na fase inicial da doença. Então é muito específico. No geral, a cirurgia é o que a gente persiste para que seja feito para tratamento da piometra. Porque o animal que é tratado de forma conservativa pode vir a desenvolver a piometra de novo. Para prevenir a piometra, não. Não. Não use anticoncepcional veterinário. Porque o aumento da progesterona sintética vai aumentar as chances dela desenvolver a infecção de útero, a piometra. E também uma forma preventiva seria a ovário-salpingo-esterectomia. Que é a castração. Se você tirou os ovários, já não vai ter mais estímulo hormonal. Tirou o útero, não tem também como se desenvolver aí uma piometra. A não ser que na cirurgia, o profissional tenha deixado ali resquícios ovarianos. Aí existe a piometra de coto. Que já é um outro assunto. Mas se a cirurgia foi bem feita da forma que deve ser, não vai haver mais possibilidade do animal desenvolver a piometra depois da cirurgia. E é isso. Se você gostou desse vídeo, ele foi informativo, te ajudou a entender um pouco mais sobre a piometra. Curta, compartilhe nas redes sociais. Clique nos sininhos para ativar as notificações. Vamos levar informação de qualidade para os papais, para as mamães dos nossos pets. Valeu!